Olá, meus consagrados do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como melhorar os zumbis do nosso querido Mine. Afinal, o zumbi original não põe medo em muita gente, né? Talvez nas primeiras versões do Mine ele até fosse assustador, mas hoje em dia... Mas antes disso eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal, sábado passado do nada nós ganhamos mais 5 inscritos e a gente chegou na marca inédita dos grandes youtubers de sucesso, chegando a 78 inscritos, então fica aqui o meu muito obrigado. Bom, para começar a nossa mudança precisaremos de alguns mods, então se você ainda não sabe ou nunca instalou nenhum mod, é só assistir o nosso vídeo de como instalar mods. É bem simples e se você tiver alguma dúvida ou dificuldade é só deixar lá nos comentários, ou você também pode pesquisar na internet como instalar. O que eu não recomendo, assiste o meu vídeo. O primeiro mod é o Mobends, é um mod incrível que vai aprimorar as animações de vários mobs, além de adicionar novos efeitos de movimento ao nosso próprio personagem, então a movimentação dos zumbis, aranhas, endermen, vários outros mobs, vão ficar muito mais legais e fluídas. Esse mod não afeta o desempenho do jogo, então você pode instalar tranquilo. Aqui nessa gameplay, vocês podem conferir o resultado e ver como fica o movimento dos mobs. Lembrando que o Mobends dessa gameplay que está rodando aí no fundo é o 1.12.2. É importante você verificar a versão do Minecraft que você quer rodar e instalar a versão do mod correspondente. Bom, essa é a primeira parte da nossa mudança. Já que deixamos os mobs com um movimento muito melhor, agora a gente vai mudar a aparência deles e para isso vamos precisar instalar o Tissus Zombie Pack. Ele é um resource pack para o Minecraft que modifica skins dos zumbis, do zumbi villager, o zumbi afogado e esse pack é muito legal porque ele traz mais de mil skins diferentes, o que torna quase impossível você achar dois zumbis idênticos ao mesmo tempo. O que acontece o tempo todo com um zumbi normal, porque todos eles são iguais. Esse pack também vai melhorar os efeitos sonoros dos mesmos, então os zumbis não emitem mais aquele som padrão. O som deles vai ficar parecido com os zumbis do The Walking Dead. Lembrando que esse pack requer o OptiFine se você quiser que os olhos dos zumbis fiquem brilhando à noite. Não é obrigatório. O pack funciona sem o OptiFine. Eu testei e ele funciona normal, mas se você quiser os efeitos especiais, você vai precisar do OptiFine. Então nessa gameplay aí você pode conferir como ficam os mobs com o Mobens, o Tissus Zombie Pack e o OptiFine instalado. Agora, a cereja do bolo que eu particularmente recomendo é vocês instalarem um shader pack. O meu gosto pessoal é o Chocapix 13. Com esse shader a gente pode aumentar a densidade da fog ou neblina. Configurando essas opções como eu estou mostrando aí na tela agora. Deixando o nosso campo de visão muito mais restrito, o que vai deixar o jogo muito mais desafiador. Fora que a noite com esse shader e essa configuração, você só vai enxergar os olhos do zumbi. Porque quando você enxergar o zumbi mesmo, ele já vai estar colado em você. Agora eu vou deixar rolando o encontro com uma horda de zumbis normal. O que aconteceu numa gameplay que eu estava aqui com o Pedrinho. Do nada apareceu um monte de zumbi. E uma horda dos zumbis modificados com o mod e o resource pack para vocês compararem. E aí E aí E aí Bom, então chegamos ao final desse vídeo Se você tiver alguma dúvida ou sugestão Deixe aqui embaixo nos comentários Muito obrigado por me assistir até aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou não se esqueça de deixar um like Se inscrever no canal e até o próximo vídeo